Programa da Mira, oferecimento Açaí Atacadista. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Boa noite, programa da Mira tá no ar, tudo bem com vocês aí de casa? Eu espero que sim, muito obrigada pela companhia. Hoje, terça-feira, dia da nossa brincadeira, quem sou eu, com o nosso tema farmácia, o que tem na farmácia. Tem o nosso quadro Dica Boa, que você vai amar uma horta na garrafa pet. Gente, ficou muito bonitinha. E claro, as previsões dos signos com o nosso amigo Yuri. Eu estava com saudades do senhor, porque semana passada a gente não teve previsões dos signos, mas hoje você está aqui. Oba, boa noite, Mira. Também com saudade desse sofá de você, de você aí de casa e de falar sobre astrologia, que a gente adora, né, Mira? Nossa, e hoje tem um tema especial, né? Hoje o tema é especial. Fica ligado aí, porque a gente vai trazer os objetos ou os itens que a gente pode ter em casa para potencializar a energia do nosso signo. Olha que legal! Tendo esses objetos, Mira, a gente pode potencializar aquelas características, habilidades que são naturais do nosso signo e pode trazer até mais sorte e mais prosperidade também. Então, bora saber. Isso depende de alguma coisa, Yuri? Depende do meu gosto ou não? Ou é o contrário? Esse objeto que vai trazer algo poderoso para mim? Depende, sim. É lógico que os objetos, eles têm que trazer alguma coisa específica para cada um de nós, né? A gente tem que ter uma identificação com aquele objeto, com aquele símbolo, mas os objetos que a gente vai falar aqui, os itens que a gente vai falar aqui, são bem gerais e você pode usar em qualquer lugar da sua casa para lembrar da sua conexão com o seu signo. Ah, que legal! Então, todos nós temos essa conexão com o nosso signo, com o nosso elemento, e esses objetos fortalecem essa conexão. Perfeito! Então, presta atenção você aí, que é do signo do elemento fogo. Ares, leão e sagitário na telinha, para a gente falar qual é esse objeto. Ariano, eu vou tentar adivinhar. Ariano tem que ter em casa um machadinho, para dar na cabeça dos outros. Uma espada é um ótimo item e um ótimo objeto para os arianos. Brincadeira, gente! Aliás, para todos os signos de fogo, na verdade, o símbolo é o triângulo com a ponta voltada para cima. Então, a pirâmide, Mira, é um ótimo item para todos os três signos de fogo, porque potencializa essa energia do próprio elemento. E para os arianos, tudo aquilo que remeta à força física, ao esporte, à competitividade, à batalha, também traz uma energia legal. Então, você, ariano aí, que tem a sua coleção de espadas de arte marcial sem corte... Claro! Logicamente, pode se beneficiar da energia desse item, porque vai te trazer mais motivação, mais força de vontade, mais poder de conquista. Olha, você falou uma coisa bem legal. Os arianos, eles têm muita energia para gastar, né? A prática do esporte é até interessante para o ariano e para a ariana, exatamente para escoar toda essa energia competitiva que eles têm. E aí, você não traz para o relacionamento, para a convivência com seus colegas de trabalho, porque você já está escoando isso na prática esportiva. Então, é muito legal. Sim, pesinhos de ginástica também é muito bom. Mesmo para aquele ariano e ariana que não é muito voltado para a área esportiva, é legal ter alguma coisa que lembre vitórias. Perfeito! Leão, vou tentar adivinhar. Espelho. Ah, um bom leonino. Não pode ficar sem espelho em casa, né, gente? Com certeza. Tem que dar aquela piadinha. Mas esse não era o item que eu ia falar para a Leona, porque eu sabia que a Mira já ia vir com o espelho. Você pegou, né? Apesar do espelho ser um ótimo item, sim, para os leoninos e leoninas. Mas se você quiser saber o que é mais importante para o leonino é a sua agenda. Ai, verdade! É! É verdade. Eu não vivo sem minha agendinha. E é analógica. Sim! Analógica. E é isso mesmo que eu quero falar aqui, ó. Não adianta ser a agenda do computador, do celular, ter uma agenda com você na sua mesa de trabalho. Sentir o controle que a agenda traz para o leonino... Gente, muito! É quase como se fosse um reforço da sensação de controle que o leonino e que a leonina têm sobre o seu tempo. E isso é fundamental para vocês. Sentir que vocês estão controlando o tempo de você realizar as coisas, de vocês realizarem as coisas. Você falou isso interessante, porque no celular eu já tentei várias vezes e eu não consigo. Tem que ser a minha velha e boa agendinha do ano. Ai, uma delícia! É também um exercício de memória, sabia, Mira? Porque quando a gente anota, quando a gente escreve qualquer coisa, a gente está reforçando no nosso subconsciente aquilo que está sendo escrito. Lembra que nas histórias dos contos de fada sempre tem aquele livro mágico, onde se escreve o nome da pessoa? Isso é um exercício para o nosso subconsciente. Quando você coloca na agenda, é uma forma de você realizar aquilo para a sua mente e deixar bem registrado os seus compromissos. Perfeito! Agora vamos saber qual é o objeto de Sagittari, Yuri. O melhor item para nós, Sagittarianos, também, olha, muito, você está acertando todas essas, Mira. Fácil. Está muito fácil. Mapas, aquele mapa mundo, aquele atlas, aquele mapa de viagem é maravilhoso para o Sagittariado. Olha, teu olho chega a brilhar. Demais, porque faz todo sentido para mim. Nós que somos os viajantes do Zodíaco, nós que amamos conhecer novas pessoas, novas culturas, novos lugares, o mapa já traz aquela coisa do planejamento, né? É quase como se a gente estivesse realmente mandando energia para fazer as nossas próximas viagens. Aliás, eu vi um mapa. Programando. Programando, isso. Visualizando. Visualizando. Eu vi um mapa na internet que era todo em madeira, MDF, e você colocava os lugares. Ah, eu já vi. Aí me ajudem que você ia viajando, Mira. Isso é muito bonitinho. Você vai preenchendo. Oh, em vez de botar aquele monte de bandeirinha lá no Instagram, aquela coisa brega, garanta. É, pelo amor de Deus, né? Do que você já conhece. Não, compra um quadrinho desse para você. Não é chique. Lindo, maravilhoso. Vamos para os signos de água. Telão, câncer, escorpião e peixes. Vamos saber quais são os objetos da sorte para vocês terem em casa. Os principais objetos da sorte para o signo de água, para o elemento água, são aqueles objetos redondos, Mira. Tudo que for redondo e que não tiver muita ponta, é legal para o signo de água. Então, para qualquer um dos três signos, é legal ter aquelas bolas de cristal, um aquário redondo. Isso traz uma energia mais potencializada da água, das emoções. Isso traz mais calma e paz para o ambiente. Uma mesa de jantar redonda, por exemplo, é fantástico. Ai, que legal, sim. É tão bonita. E para os cancerianos e para as cancerianas, Mira, a mesa de jantar é o altar. Então, a sua mesa de jantar tem que sempre estar bonitinha ali, com aquele pano bonito, né? Aquela toalha de mesa bonita. Formadinha, um belo vaso. Posta, um belo vaso. É isso que traz energia positiva para o canceriano e para a canceriana. Já os escorpion anos, né? Tanto a mulher de escorpião quanto o homem de escorpião. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que o escorpiano gosta de ter em casa. Um chicotinho. Também. Um chicotinho, sabe? Também traz uma energia interessante para o signo de escorpião. Mas, máscaras. É. Olha lá. Essas máscaras de carnaval. Comprar uma máscara para o renato. Essas máscaras legais, diferentes, são muito interessantes para o escorpião e para a mulher do signo de escorpião. Porque traz aquela coisa do mistério, do envolvimento. Sim, você acha bonito, rei, as máscaras? Não. Não. Bom, Renata, é o escorpiano diferente. Mas, de qualquer maneira, se você não gostar de máscara, tem alguma coisa de obsidiana. A obsidiana é um cristal que também fala sobre o mistério, sobre o espiritual e traz também uma energia muito positiva para a casa do signo de escorpião, do nativo de escorpião. Adorei. E eu acho essas máscaras muito bonitas na decoração da casa. Eu gosto muito. Fica legal. Agora vamos para o signo de punchs. Você, pisciano. Os piscianos precisam de um altar literalmente em casa. Mira, independente da sua fé, independente da sua religião, é muito legal para o signo de peixes ter algum tipo de local específico e reservado para oração e meditação. Então, tem aquele altar, mesmo que seja só com uma foto bonita de um lugar ou de uma pessoa que inspire você, é fundamental para que você foque. Então, você precisa de um lugar na sua sala, na sua casa, no geral, onde você foque. Coloca lá seus cristais, sua vela para o anjo da guarda, sua bíblia, seus santinhos. Isso é muito bom e muito positivo para o signo de peixes. Perfeito. Daqui a pouco tem mais signo, o seu signo que você está esperando. E no próximo bloco, a nossa brincadeira, quem sou eu? Já volto já. Estamos de volta com o programa da Mira e eu quero que você em casa preste atenção aqui, porque eu quero te falar do brechó Garimpô, que está de Black Friday este mês de novembro, gente, com peças de 10 a 30 reais. É, e um acervo de vestidos para as festas de fim de ano também, tá? Além dos calçados, dos acessórios, passa lá na loja que você vai encontrar vestidos como esse daqui. Olha que gracinha, olha que gracinha. Fofo demais, gostoso de vestir, cai super bem, novinho, sem defeitos e, ó, vale muito a pena, gente. E olha que legal, você pode chamar nesse número que está aqui embaixo, que é o 17981050577 e marcar um horário para você ter um atendimento personalizado, ó, e entrar no grupo VIP do WhatsApp da Garimpô. Então você já chama todas as suas amigas, já manda o WhatsApp lá, reserva um horário, pensa que divertido que vai ser. Vai lá na loja, só vocês, lembrando que a curadoria das festas é da Gabi Vicente e que toda vitrine está no Instagram, está aqui embaixo também, arroba garimpô, com zero no final, underline, belezinha? E você de casa sabe quem sou eu? Sabe, né? Pois é, mas agora vocês vão saber quem é a Bia, porque a Bia vocês ainda não sabem quem é. Tudo bom, Bia? Tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigada por ter topado nossa zoeira de hoje. Se apresenta para o pessoal lá de casa, Bia. Bom, eu sou a Bia, Beatriz Bênis, executiva de contas aqui da SBT, nove anos de casa. Você que está aí assistindo a gente, vem anunciar no programa da Mira. Isso, no Pena Oferta. Vem anunciar sua Black Friday, TV Oferta, vem fazer bruxa com a Mira, pode procurar a gente aqui. Você tomou um café com a Bia, meu filho? Você sai na televisão, pode ter certeza. Mais fácil vender do que vir aqui, gente. Você acha? Muito mais fácil. Eu não acho. Ah, não. Aqui você vai, grava bonitinho e vai embora. Ai, beleza. Não. Aí você tem que falar com o cliente, falar com gente chata. Não, 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 não. Gente, nove anos que eu trabalho junto com a Bia, olha que legal, né? Sim. Da hora, muito bom. E aí, a gente vai ver, Bia, porque você tem uma criança. Sim. E você vive comprando alguns remedinhos pra ele. Infelizmente. Eu sou uma jovem senhora, também compro alguns remedinhos pra mim. Então, nosso tema hoje será farmácia. Tá bom, vamos lá. Combinado? Combinado. Você quer começar ou eu? Você. Bolinha pra? Sobrancelha. Sobrancelha. Vamos ver quem sou eu? Nossa, maravilhoso quem você é. Valendo. Eu sou um remédio? Sim. Eu sou de tomar? Sim. De gota? Acho que não. Eu sou novalgina? Não. Eu sou de vil? Não. Ah, meu Deus. É, é, eu sou de criança, tomar? Não. Eu sou de adulto, tomar? Sim. É? Sim. Adulto, toma? Toma, muito. Toma, muito? Muito. Ai, meu Deus. Eno? Não. Não é de vil? Eu tomo muito de vil. Não é de vil. Indústria farmacêutica nos convide aí pra... Tem na TV? Na nossa farmacinha tinha? Não, não, não. Não, tomara que não. Tomara que não. Sério? É amargo? Não sei. Você já tomou? Não. Você nunca tomou? Não, esse não. Tomei com outro nome, mas esse não. Então eu sou um remédio. É, remédio. Eu sou um remédio. Eu sou remédio. Eu sou remédio pra, tipo, depressão? Tipo isso. Tipo, ai, meu... Ai, rivotril! Rivotril! Gente, de remédio a gente entende. Rivotril. Sou eu? Meu Deus! Hipocondríaca! Total, sou eu aqui? Você, isso. Aqui, é isso? Isso. Acertei? Vira lá pra frente. É, acertou. Valendo. Quem sou eu? Eu sou branco? Pode ser e pode não ser. Eu... De bebê? Não. De adulto? É. De adulto. Jovem? Médio? 60 a mais? Não sei. Não. 60 a mais não? Pode ser. Pode ser também? Eu sou remédio? Não. Sou fralda? Não. Puts, eu sou pomada de assadura? Não. É de passar? Não. É de cheirar? Não. Tem, não tem. É de comer? Não, pode comer. Se você quiser. Ai, Deus. É de beber? Não. Beber, bebê. Não beber. Ai, Senhor. É branco? Já perguntei. É. Quatro? Três. Dois. Nossa, eu não faço ideia. Perdeu. O que que eu sou? Tira e vê. Farmácia. Nossa, mas ô Marquinhos, o de ô, hein? Nossa. Só tem na farmácia. É farmacêutico. Entendi. Verdade. É em tchum. Ai, eu também não acertaria essa. Quem sou eu? Nossa. Valendo. Sou um remédio? Não. Sou uma pessoa? Não. Boa pergunta. É verdade, né? Se eu sou um remédio, eu não sou uma pessoa. É. Eu sou um pomada? Não. Eu sou cara? Não. Barata. Barata? Tipo, tipo, me pôr com o óleo? Não. Um band-aid? Não. Uma gase? Não. Gase? Algodão? Não. É de fazer curativo? Mais ou menos. Você tem na sua casa? Não. Não? Você já usou? Já. Você não tem em casa? Não. Já tive, não tem mais. Já teve? Eu sou ligada na tomada? Não. Ai, minha senhora. Eu sou uma pessoa? Não. Não. Eu sou uma fralda? Não. Ah, eu sou fralda? Não. Você usou no TEL? Já usei. Não especificamente eu, mas já foi usado no TEL. Já usaram no TEL? Já usaram no TEL? Mamadeira? Não. Ai, Jesus. Termômetro? Não. Ai, minha nossa. Acabou. Porra. Seringa. Seringa. Poxa. Tá dificinho, né? Dificinho. Nossa, eu ajudei a aro da gente. Esse não é exatamente. Quem eu sou? Sei lá. Sou uma pessoa? Não. Agora eu vou perguntar se sou uma pessoa. Sou um remédio? Não. Sou de tomar? Não. Sou de passar? É. Ah, pomada? Não. Gel? Não. Caraca. Usem homem ou mulher? Os dois podem usar, mas mulher usa mais. Mulher usa mais? Usa. Ai, gente. Ai, gente. Esse horário já pode, não pode? Não. Ah, o que eu já perguntei no som? Mulher, passa? Passa. Passa? Passa. Perfume? Não. Creme? Não. Ah, tá perto? Tá. Ai, meu perfume não é que... Desodorante? Não. Aerosol? Não. Eu vou ajudar. Dá uma dica. Você acabou de passar. Batom? Não. Não é possível. Acabei de passar. Batom? Lápis do olho. Ah, não sei. Maquiagem. Acabou. Acabou. Não adianta. Não tinha acabado. Um ponto pra mim, Marquinhos. Não valeu. Tá bom, vai. De dois. Foi em cima. No último segundo. Nossa. Ave Maria. Difícil? Não, é fácil. Valendo. Sou remédio? Não. Sou pomada? Não. Sou... Tenho em todas as farmácias? Em todas. Sou pessoa? Não. Etiqueta? Não. Preço? Não. Ai, condicionado. Não. Nossa, que difícil. Não sou remédio? Não sou de passar? Não. Sou de criança? Não. Sou de adulto? Adulto. Não sou remédio? Sou de passar? Não. Sou de esfregar? Não. Sou de comer? Sou de pôr na boca? Não. Põe na boca? Não. Não? Por favor. Termômetro. Não. Põe no... Não. Não? Perto do... Põe lá? Não, não. Não, põe lá. Perto do... Mulher, só mulher usa. Isso. Ai, absorvente? Perto do foi ótimo, hein? Ó, dois a um. Perto do do... Aqui, né? Isso. Deixa eu ver. Ai, é aqui. Ah, fácil. Fácil. Sou de tomar? É. Criança, toma. Toma. Xarope. Isso. Pelo menos uma, né? Ah, mano. Mais facinha? Ai, coisa sem graça. Mais um pra cada um. Agora é a hora da vitória. Agora é a hora da vitória. É a nega. Nossa, fácil. Valendo. Sou um remédio? Sim. Sou de tomar? Sim. É o nome do remédio? Não. Cápsula? Tem cápsula também. Comprimido? Tem também. Mais incomprimido, normalmente. Mais incomprimido? É. Eu sirvo pra dor de cabeça? Mais do que dor de cabeça. Mais do que dor de cabeça? É. Oh, meu Deus do céu. O Rivotril já foi. É da família do Rivotril? Não, não. É barato ou é caro? É barato? Caro, normalmente é bem caro. Carinho. É aquele que a gente não quer pagar? Olha eu dando dica. Antibiotes. Isso. Mano, eu não acredito que o tema farmácia foi o tema que a gente mais acertou até hoje. Eu não acredito. Olha. Bia, se você ganhar essa, a gente vai... Ah, fácil, hein? É? Se você ganhar essa, a gente empata. E vai ser o primeiro empate do quem sou eu. Então vai. Quem eu sou? Deixa eu te passar. É. Pomada? É! Que ferrar. Ai, que coisa vai ser graça, gente. Ai, gostei de brincar com você. Boa. Traz a nega, Marquinhos. Gente, é muito boa. Peraí, quem que seria agora? Não, o farmacêutico foi a mais difícil. Seria... Seria eu, né? É, então não dá. Porque eu ia falar pra você falar uma palavra aí, no ouvido da Bia, e a gente tirava a nega. Isso! Mas aí o pessoal de casa não vai saber quem é. Que era a nega. Não dá. Traz a nega. Tá, e vai pôr no TP. Vai pôr no TP pra você. Vai, olha lá. Nesse? É, ele vai escrever pra você. Tá. Depois a gente põe embaixo no GC pra vocês de casa. Ixi! Apareceu? Fá sim, apareceu. Apagou? Apagou. Ai, meu Deus. Então vamos lá, nega. Já! Eu sou cara? Não. Sou um remédio? Sim. Serve pra dor de cabeça? Serve. Advil? Não. Novalgina? Não. Eu sou o nome do remédio? Ah, Marquinhos, ficou fácil, é. É? É. Aspirina? Não! Ai! Eno? Não! Ai, meu Deus. Eno serve pra dor de cabeça? Ah, na minha saca. Tilenol? Não. É o nome do remédio? É. Tô indo bem. Tá indo bem. Tá. Dor de cabeça. Aspirina, novalgina, tilenol. Aperta aí. Ai, gente. É. Vai que dá. Aspirina, tilenol, eu não lembro de mais nenhum. Nenhum? Aquele de criança? Não sei. Qual que é aquele de criança? Criança não toma esse. Não toma? Não. Perdi. Três. O que que era? Dois. Um. Cadê? De pirona. Ai, eu falei novalgina. Ai, que burra. Vai, agora eu vou acertar. Que burra, que burra. Nossa, já ganhou. Já ganhei? Não ganhou? Ou tem que ir mais um pra ela? É, desempatamos. Você ganhou. Boa. Não gosto. Sou leonina. Não gosto de perder. Obrigada, Bia. Valeu, boa sorte. Valeu, gente. Tão muito. Valeu, gente. Obrigada. E daqui a pouquinho... Venha anunciar no SBT, gente. Isso aí, que aqui é garantido. Retorno é garantido com nós. É nóis. E daqui a pouco tem mais signos. Voltamos com o programa da Mira. Hoje, dia de signos da semana. A gente já teve a nossa brincadeira, quem sou eu? E agora, você que é do elemento terra. Touro, virgem e capricórnio. E o Yuri tá falando aqui, ó, quais são os objetos legais pra você ter em casa. Taurino, eu acho que é um frango assado. Em cima da mesa. Também, aquele pote de Nutella. Pote de Nutella. Também traz muita sorte pro signo de touro. Pros três signos de terra, Mira, a pedra, né, o cristal pirita é muito positivo, viu? Principalmente se for quadrado, porque ele traz uma energia de estabilidade e prosperidade. Que legal. Então, é muito legal. Se você é um nativo do signo de terra, ou tem posições planetárias legais nesses signos, é muito bom ter uma pirita quadrada aí pra atrair... Sua pirita é quadrada? Precisei falar. Tentei segurar, mas não deu. É quase igual a bola quadrada do Kiko, né? Mas, de qualquer maneira... Minha pirita não é quadrada. Agora, mano, eu não te zapo se a sua pirita é quadrada ou não. De qualquer maneira. Gente, a pirita é uma pedra. É uma pedra, é um cristal, por favor. A minha triângulo... Vamos... Pirita, gente, pedra. Eu tô falando da pedra. Eu tenho uma pedra em forma de triângulo em casa e ela chama... O que traz muita energia positiva também. Muitas vezes pode atrair um grande amor, se é que você não entende. Dependendo da qualidade da sua pirita. Desculpa, brincadeira, Yuri, mas eu precisei. De qualquer forma... Ok, touro, virgem, capricórnio, pirita. Isso, para os três signos, é muito bom o cristal pirita. E para os taurinos, especificamente, coisas que crescem, Mira. Então... Ah, mas daí também você tá pedindo, né? Eu não tinha feito associação, a não ser que ela seja inconsciente da minha parte. Tipo o quê? Você que é psicóloga. Tipo o quê? Tipo uma plantinha, Mira. Mas então, eu tô perguntando. Uma salambaia, um dinheiro em penca. Não tô falando dessa coisa que cresce especificamente, gente. Não pode ser. Uma planta de plástico, então. Pode ser. Não pode. Não, não. Tem que ser uma coisa que a gente observe o crescimento. Isso. Aquela coisa que ganhe mais expressão com o tempo, né? Mais tamanho, mais volume. Não é? É isso. Para taurinos e taurinas, coisas que crescem. Já para virginianos e virginianas, virginianas, precisa de coisas que eles possam manter o controle. Então, para de me olhar. Olha para frente, vai. Então, assim, é muito legal para eles trabalharem com a questão dos limites, molduras, por exemplo. Quando você falou da agenda, eu lembrei do virginiano. É. Porque ele precisa se organizar. Mas, na realidade, eles não gostam de se organizar. Eles gostam de organizar a vida dos outros. Ah, enxeridos. O leonino gosta de ter controle sobre a própria vida. Certo. O virginiano gosta de ter controle sobre a vida dos outros. Então, sabe aqueles quadros novos? Essas coisas novas que estão fazendo de decoração com moldura, etc. Isso é muito legal para os virginianos, porque dá uma sensação de estabelecer espaços, limites. Isso é muito legal para o signo de virgem. Aquela hora que você falou dos quadrados, eu achei muito interessante isso. Porque quando você olha um quadrado, você não tem dúvida. Né? Ele é aquilo ali, com começo, meio, fim. Os quatro lados do mesmo tamanho, porque senão seria um retângulo. Sim. E é gostoso de olhar. É verdade. E os signos de terra precisam disso, dessa sensação de estabilidade. Já para os capricornianos, o item indispensável é a lapiseira, Mira. Você está brincando. É verdade. Eu ia falar um cartão de crédito ilimitado. Além do cartão de crédito, da carteira, que a gente já sabe que vocês adoram e são apaixonados pelo próprio dinheiro em si. É uma lapiseira. Lapiseiras são ótimas, principalmente para mulheres de capricórnio. Legal. Porque, tendo uma lapiseira na sua mão, você pode escrever tudo o que você pensa, sem precisar necessariamente falar para as pessoas. Certo. E dar aqueles coisas que são naturais para os capricornianos. podem anotar seus compromissos, seus gastos e seus ganhos. E também podem editar. Então, eles podem apagar. A lapiseira é muito boa e muito prática. Olha isso. É um símbolo, é um grande símbolo de praticidade, o que os capricornianos buscam em tudo que eles têm na vida. Engraçado você falar isso, porque eu comprei uma lapiseira, esses tempos atrás, que era exatamente a lapiseira que a minha mãe tinha. Ai, que legal. Da mesma cor. Essa antiga, Faber-Castell, acho que era. Sim. Básica. Só que era a mesma cor, meio laranjinha. E eu não desgrudo dos dois, da agenda e dessa lapiseira, por causa disso também. Que legal. Porque eu escrevo e eu gosto de apagar. Eu não gosto de riscar. Então, olha que bacana. Esses objetos que a gente está falando, é porque eles trazem ou remetem a alguma coisa que é importante para esse signo. E no caso do signo de capricórnio, é importante eles conseguirem administrar o mundo, entender e administrar o mundo. E a lapiseira ajuda muito nisso. Está vendo só? Muito bem. Vou dar uma lapiseira de presente para o Miguel. Isso aí. Agora os signos de ar, gêmeos, libra e aquário. O que será que o geminiano deveria ter em casa? Tudo, né, Emílio? Tudo. Tudo e mais um pouco. Tudo, porque... E dois de cada coisa. É isso, porque acumuladores dessa cor eu ainda não tenho. Então, né? Exatamente. E na verdade, os geminianos precisariam ainda mais da bendita da agenda dos leoninos, né? E se beneficiariam muito se conseguissem manter essa agenda atualizada. O que, na verdade, infelizmente, é impossível porque eles mudam de ideia à medida em que a vida vai acontecendo. Mas um gravadorzinho ou utilizar o aplicativo de gravação do celular é muito bom, porque você consegue tirar um pouco os pensamentos aqui da cabeça, registrá-los e depois editá-los. Então, o geminiano com o gravador consegue ouvir a si mesmo, consegue ouvir o que estava pensando, o que mudou no seu pensamento. E eles gostam de falar. E como eles gostam muito de falar, para não alugar o ouvido dos outros, use o aplicativo de gravação do seu celular. Pelo amor de Deus, geminiano, geminiana. Olha só, então monte um grupo com você mesmo, né? Eu faço isso. Eu também faço, é ótimo. Eu tenho três grupos comigo mesmo. E eu mesmo converso e respondo. E você se dá suas broncas, né? Isso é muito legal para os geminianos, porque coloca mais consciência nessa capacidade incrível que eles têm de se comunicar. Perfeito. Marquinhos fez uma perguntinha aqui no meu ponto interessante. A gente também pode querer ter dentro de casa um elemento do nosso ascendente? Com certeza. Ou só do nosso signo? Com certeza. Mira, uma das coisas que a maioria de nós não sabe sobre o ascendente é que nós nos relacionamos com o mundo através do ascendente. Então, por exemplo, eu sou sagitariano, eu me sinto como sagitariano, eu penso como sagitariano, mas eu me relaciono com o mundo como um escorpiano, porque é o meu ascendente. Então, as pessoas veem em mim mais a minha espiritualidade, a minha curiosidade em relação às coisas, e isso tem mais a ver com o meu ascendente do que com o meu signo solar. Olha, que legal. Ter um objeto do seu ascendente convida você a ter um relacionamento mais consciente com o modo como você se relaciona com o mundo à sua volta. Bonitinho, né? É muito bom. Muito legal. Agora, Librianos, Yuri. Agora, a gente vai para o bendito do espelho. Ah, é! Eles gostam. Não só gostam, como precisam. Não, não. Ih, que balancinha. Eles querem dar balancinha, eles só querem o balancer mesmo, Mira. Então, um espelho bem grande em casa ajuda muito o Libriano. Para ele admirar a beleza dele mesmo. E não só por isso. Sabia que os Librianos, as Librianas, eles têm o costume de se limitar muito, limitar os seus pensamentos, limitar a fé que eles têm neles mesmos, a autoestima, e através do espelho eles expandem. Já percebeu que o espelho é um instrumento de expansão da visão? É verdade, é verdade. Então, isso traz para a casa do Libriano e da Libriana... Por isso que colocam espelhos em apartamentos pequenos, justamente para ter essa impressão de que é maior. Aliás, essa é uma dica ótima de energia da prosperidade. Se você tem um apartamento muito pequenininho, você pode colocar um espelho na sua mesa de jantar, para multiplicar a mesa, ou atrás do fogão, Mira. O fogão é o lugar por onde entra o dinheiro. Ah, meu Deus do céu! Vamos mudar esse espelho de lugar, gente! Exatamente! Esse fogão aí com boca, sabe, obstruída, não está funcionando. Fogão sujo, cheio de panela. Você está tapando a entrada de dinheiro na sua casa. Então pega um espelhinho e coloca ali atrás de onde a gente olha, é isso? Exatamente! Multiplica as bocas do fogão. Fica a dica! Gostei! Agora, aquário? Os aquarianos têm que ter e não têm que ter ao mesmo tempo, porque eles são assim, contraditórios, um chicotinho, né, Mira? Aquele lá? Para se auto... Ah, aquele outro chicotinho. É, o outro chicotinho. Tá, tá. Na verdade, não façam isso, aquarianos. Vocês precisam de algum livro que tenha mensagens espirituais que vocês possam abrir todos os dias. Sabe aqueles livrinhos? Sim, salmos. De sabedoria. Salmos. Que você abre e tem uma mensagem positiva lá dentro. Os aquarianos, as aquarianas, eles têm o costume de sempre negativar tudo o que eles estão vivendo ou tudo o que eles estão observando do mundo. Com um livrinho como esse, é como um convite da espiritualidade para que eles vejam o lado positivo da vida. Entendi. Então tenha sempre ali o seu livrinho de consultoria. Pode ser a Bíblia, pode ser Minutos de Sabedoria, pode ser o Evangelho Segundo o Espiritismo para você abrir ali naqueles momentos mais negativados que eu sei que vocês têm aí. Ah, legal. Essa dica é boa para todo mundo. É muito bom, sim. Também, né? Também. Muito bem, ó. No próximo bloco temos o Mantra da Semana e também o Dica Boa. A gente falou de plantinha, né? Agora há pouco. Eu vou te ensinar a fazer uma plantinha na garrafa pet. Ficou muito fofa, Yuri. Ai, que legal. Você precisa ver que legal. Sem terra. Só com água. Sem terra? Essa eu quero ver. A gente já volta. Já voltamos com o programa da Mira e agora tem Dica Boa para você. Olha que legal. Você com uma horta sem sujeira nenhuma para plantar a sua cebolinha, a sua salsinha, o seu coentro, na hidroponia, na água, gente. Olha que bacana essa super dica. E veja só o que você vai precisar aí para fazer junto comigo. Uma tábua e uma faca. A salsinha, a cebolinha, o cheiro verde, coentro, com os talinhos. Estilete ou tesoura. Açúcar, açúcar e garrafa pet. Pode ser a pequena e a gente vai tentar fazer numa grande também. Combinado? Vamos lá. Ó, a garrafinha pet, você já tira a tampinha dela, porque a gente não vai usar, tá? Então ela fica assim. E nós vamos cortar mais ou menos ao meio. Aproveitar que ela tem esses risquinhos e vamos tentar fazer bem bonitinho aqui. E aí, ele ficou assim, ó. Um copinho. E é legal também, porque além da gente fazer, né, a gente tá reutilizando as garrafinhas de plástico. Certo? Ok. Aí nós vamos pôr nesse potinho, opa, uma colherzinha, um pouquinho de açúcar. Tiquinho assim, ó, metadinha de uma colher. Um pouquinho mais. E água. Aí. Separa. Agora a gente vai pegar o talinho do que a gente vai querer plantar. Eu vou querer plantar essa salsinha aqui. O que eu fiz aqui, gente? Eu, do jeitinho que ela veio do mercado, eu lavei pra tirar o excesso de terra. Pode ver que ainda tem um pouquinho aqui, né? A gente vai cortar. Como a gente faz em casa, né? Só que geralmente a gente pega e joga fora. Hoje a gente não vai jogar, não. Essa parte você usa. E essa daqui é o que a gente vai plantar. Certo? Eu vou tentar cortar ela aqui ao meio pra ela caber ali na nossa garrafinha, ó. Perfeito. Aí a gente tenta passar aqui. Põe aqui o açúcar. Vai ficar assim, ó, gente. Tá? E aí, agora, que é a hora da verdade. Você vai colocar aqui. Ó. Viu? Puxei ela aqui embaixo. E aí, vai lá pra água. E tá pronto. Desse jeitinho aqui, é só depois você ir lá, pôr mais água, colocar mais uma suquinha e pôr. E ela vai crescer aqui dentro, ó. Vamos tentar fazer na garrafa grande? Bonitinho, né? Gostou? Então passa essa de caboa pra frente. Você viu, Yuri? Só com água, uma garrafinha dentro da outra. Gente, é muito prático. E é tão legal, porque num mundo cada vez mais cinza, né? A gente precisa trazer o verde. E se a gente tem à disposição, as garrafas estão aí. Vamos usar, né? Não é tão fácil, tão fácil. Utilize e depois você me conta. Belezinha? E agora chegou a hora do mantra da semana, que é... Eu tenho o poder de focar nos aspectos positivos da minha realidade. Escolho me libertar de antigos padrões de pensamento. Sensacional. A gente tá tão acostumado a focar nos aspectos negativos. Sim. Se chove, a gente reclama. Se faz sol, a gente reclama. Se tá quente, se tá frio, etc. E se a gente começasse a focar um pouquinho mais que fosse, ou se comprometesse a focar um pouquinho mais nos aspectos positivos? Então faça aí uma lista das coisas que você enxerga à sua volta, que são positivas. E é tão mais fácil e tão mais leve viver a partir dessa perspectiva. Sim, porque reclamar não adianta de nada. Não adianta nada. Não resolve nada. É pelo amor de Deus. Eu sou a primeira a reclamar e a primeira que eu tô falando disso também. A gente não reclama, a gente descreve a realidade. Isso. Só que a gente pode também descrever aquelas partes da realidade que são positivas. E por que não? Meu amor, muito obrigada por mais uma terça e boa semana pra você. Mira, eu que agradeço. Ótima semana pra todos nós com as bênçãos dos astros pra você aí na sua vida. Beijinho e te encontro amanhã. Tchau. Tchau. Programa da Mira Oferecimento Açaí Atacadista O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo.